O que é o Felipe é genial? O Felipe é genial! O Felipe é genial! O Felipe é genial! É o vencim, hein, Donati! Que oposição do Everton! 4 a 0 hoje! 4! Hoje vai 4! Será? Nossa! O time tá voando! O Votar que é maravilhoso! O Votar tá voando! Eu sempre falei isso! Estamos na área, rapaziada! Chegando aí, atrasadinho, né, Donati? Um pouco, né? Um pouco atrasado, mas não faz parte, né? Estamos aqui tentando se desvencilhar... Se desvencilhar do flanelinha, mano! É, estamos desvencilhando do flanelinha! Porque não dá, né, rapaziada? Apagar pros malucos aí... Você chega aqui e depois não tem ninguém olhando o carro, né? A galera vai escrever timão! Com a chave na porta do carro do Votar! Vamos ver, né? Se o carro vai tá aí na hora que a gente voltar, né? Né, rapaziada? Não dá, né? Pagar 50 conto por... 30 conto pro cara... Na hora que você volta, o cara nem tá aqui mais, né? Se o cara ainda olhasse o carro pra nós... E o Donati, rapaziada, aqui falou... Que hoje... É vitória na certa! Ele falou isso na live! Falou e refalo! Falou que hoje não tem como perder! Não perde hoje! Não perde de jeito nenhum! Não, hoje não perde! É 2x0, mano! 2x0! Não perde! Vamos ver, né? Espero que ele não tenha zicado aí o palestra! Caralho, velho! Caralho, mano! Que da hora! Suave! Vamos, caralho! E aí, Suave? Como vocês chamam? Aproveitada! Ó, o Rafael acabou de trombar nós aí! Rafael! Como eu sempre falo aqui pra galera! Aquele palpitinho pra hoje! Hoje é jogo tranquilo! 3x0, né? Importante! Tranquilo! 3x0! Gol do Rony ainda! Gol do Rony! 3 do Rony? 3 do Rony é foda! Ó, rapaziada! Tô com o Clayson aqui também! Acabou de trombar a gente aqui! Antes de entrar! Clayson! Aquele palpitinho pra gente aí! Vê se você é bom de palpite! 3x0! 3x0! É o segundo 3x0 já! 3 gol de quem? Ah, vai ser Veiga! Certeza! O Rony louco! Vai meter um! Não, dois! Vai meter dois! Um impedido e um valendo! Um valendo! Ah, e outro vai ser a do Devin de cabeça! Tá ótimo, né? 3x0 tá ótimo! Beleza! Valeu! Valeu, valeu! Rapaziada! Também o Guilherme aqui ó! Vai mandar o palpite dele! Palpite! Guilherme! 2x0 hoje! 2x0! Quem que vai fazer? Rony! Rony tá aí! Tá em alta aí, mano! Rony tá em alta! Depois do jogo de domingo... Agora ele desembestou, né? Valeu, Guilherme! Obrigado! Olha, rapaziada! Uma fila desgraçada, hein? Uma fila muito grande, capaz da gente entrar só quando o jogo já tiver começado! E não consigo fazer meu trabalho assim! É, rapaziada! É, rapaziada! Filinha aqui! Braba, hein? 8h10! Vamos ver se a gente consegue pegar o começo do jogo aí, porque o bagulho tá doido hoje, né? Hoje tá lotado, hein, rapaziada! Hoje o bagulho tá... Tá estrumbado hoje, hein? Vamos aqui, esperar o Donati! Preparado pra entrar em campo, Donati? Sim! Vamos lá, hein? Vamos entrar, Donati! Ele tá aqui... Eu tenho que ter persecution! Ele tá voluntário, né? Rapaziada e unido aqui前!! Ele tem um pe Harley! Ele tem um pe O de奥 e o Kun! É, chequear, né?! Perunta a partir ult ragazzi. Eu tenho queатia Befala e dizem... Esse é fera, né Donati? Pra caralho Vai, gata mais pra você? Não Poxa, desculpa É Malvus Rocha, ri rapaz Tuan! 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 Vitor Luis! Vitor Luis! Vitor Luis! Non antes que falou que Vitor Luis é melhor que piquérdese Velha bon dicen Velha bon ya Velha bon ya Proba Velha bon ya Onde? 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 O governo, o governo, a humanidade. A humanidade, o governo, a humanidade. É rapaziada, aquele dia Ele tava aqui na nossa frente Luiz Felipe Scolari Tá aqui na nossa frente, Donati Luiz Felipe Scolari Tá aqui na nossa frente Felipão é genial 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 Bela batida, né, mano? Bela batida do Everton. Não, do Vengan. Bela batida, batida do povo. Dezenove minutos ainda, Nath. Como é que você tá vendo esse Palmeiras aí? Muito bem, né? Tá bom, né? Esse time que tá jogando muita intensidade, que tá pressionando o Atlético, a gente tá bola de novo. Bora, bora, bora. Vamos a nossa fecha mais querida. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, Donati, 15 minutos do segundo tempo aí, farei alguma alteração aí nessa equipe? Mano, como a gente tava falando aqui, eu gostaria de ver o Veron e o Wesley, mas, né, tipo, não precisa, né, a primeira está do jogo controlado, é que eu gostaria de ver esses caras pra dar uma incendiada no jogo. Vamos lá, o cruzamento do Atlético Aneste, afastando, tá ganhando. A gente vai chamar o Varo, eu não vou esperar o Varo, né, tá lá que eu não vi nada, vou falar a verdade. Donati tá muito... Tá com esperança, né, Donati? Funda pra esse jogo. Mais um gol do Venga. Mais um gol do Venga? Vamos ver, né? Vai dar uma caralho. Vixe, meu. Gostar? Gostei. 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 O que é que vai entrar? Estamos vendendo um clima terrível, parece que a gente tem um candidato a lateral direita no dia 27. A gente tem um candidato. oi 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 E aí E aí E aí E aí É, Donati, tá feliz, né? Palmeiras ganhou. Tô triste. Palmeiras ganhou. Eu tô com uma fome, meu amigo. Tá com fome, né? Chega em casa, faz aquele... Vou pedir um iFood. Um cupim na mesa. E vou mimir, mano. Porque amanhã tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Faz aquele corre pra nós, senhor? Vamos, vamos, vamos!